eu faço , nesse jeito mesmo é blu é blu espera aqui Vinicius é blu é blu é blu é blu é blu cadê o vermelho cadê o vermelho Eu tô brincando com o Brasileiro Tô chato Eu tô brincando com o Brasileiro E já doei a pele É, tô ótimo Você é uma tinta Eu tô brincando com o Brasileiro Tô nem aí, eu vou contar com o Brasileiro